Salve rapaziada, tudo bom com vocês, irmãos? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no canal, né? Nosso primeiro episódio aí De vida de caminhoneiro, né? E aí, é nosso primeiro conjunto aqui, né? Mostrar que nós estamos aqui pela filha daqui Aô! Estamos aqui parados aqui na porta Na empresa Opa, opa, opa Alguém viu ali, alguém viu ali Alguém viu ali o... A cara do bicho Alguém viu Ó, ó, ó Bem, ele está ali atrás daquele baú ali, ó Vou mostrar ele para vocês Está ali atrás daquele baú ali, ó Atrás do baú ali, o bichão já está ali Já comprei ele Na concessionária E é o seguinte Aqui, né? A gente já vai dar um grau nele A gente já vai deixar arqueado, né? E tudo mais, o bichão já está com lameiro e tudo Aô! Madirerson! Aí o... O cara aqui, dono dele, me falou, né? Que ele era um caminhão muito bom Dava pouco problema Bom para mexer com verdura, né? Principalmente aí com nós, aí que é bom poder mexer com verdura E acho que eles atiraram aí com a carreta dele, hein? Hum, vamos revelar? Hum, vamos revelar? Vamos revelar, meus amigos! Está na hora! Quem achou que era um Bob acertou? Olha o Bobzão aí, meus amigos Não está mexido, ó Ele viajava teto baixo Vou colocar teto alto Tem pouca coisa aqui Não tem cozinha, nem nada Geladeira, não tem nada na carreta Nada E ele ia... Ih, essa carreta aqui estava um pouco arqueadinha, hein? Hum, o cara trabalhava na minha aqui Arqueadinha as mangueirona aí Então é isso, meus amigos Vamos começar a nossa vida aí, né? As mangueirona aí Oxi Aô! Aí tem um lalala bonito Então está aí o bichão aí, né? E é o seguinte Ele vai ficar aqui mais um dia na oficina Porque eu já comprei ele já Eles já vão botar, deixar o bichão no grau aqui pra mim No grau, meus amigos Então Daqui a uma semana eu vou voltar aqui, né? Porque É... Eles vão deixar o bichão aí no grau Então É o seguinte, né? Daqui a um mês, daqui a duas semanas Eles vão deixar o bichão aí no grau Aí, ó Caminhões Aí, ó Caminhões Olha o bobzão aí, ó Esse bob aí parece que é da empresa aqui Porque ele trabalha de empresa, né? Então é isso Vou pedir outro Uber aqui E eu vou voltar pra casa E aí Daqui a duas semanas a gente volta aí, né? Pra ver o que O que vai dar com o bobzão aí, né? Então é isso, meus amigos Bora lá Estamos aqui depois de duas semanas O bichão lá no fundo Olha lá, meus amigos, ó Tá, bichinho Nem vi como é que tá Nem pelas fotos Eles não mandaram nada E nós vamos ver lá agora Fih, como é que o negócio tá Porque parece que o negócio tá nos Nos trinques E é o seguinte Oito e tá dando quase nove horas Eu passei no burriquim Comprei um lanche, tá? Eu já Aí tá aqui na minha mão, né? Aí eu vou Aí o que eu vou fazer Vamos sair daqui agora Tem carguinha Tem car... Não tem carga agendada, né? Mas nós vamos sair daqui Aí eu vou ver se eu consigo agendar uma carga Vamos sair daqui Nós vamos lá Posto E eu... Talvez a gente já pegue uma carguinha agora Viu? Porque já são nove horas da noite Então vamos parar de enrolação Vamos ali ver Como é que tá o bichão ali, mano? Já de cara traseirona Já tá no... Ah, puxa Fui arqueadão, hein? Vamos ver a carreta aqui Aí eles botaram as gradezinhas, ó Tô Ó, mudou a lâmpada aqui Que eu pedi Aí as rodonas aí Mudadas aí Rodonas mudaram Eu falei errado Mudou as rodas, né? Colocou outro cubo, né? Pedir, poder Aí que tá de cozinhazinha, né? Cozinha A gradezinha O bichão, ó Escapamentão, filho Tá é doido E o bobizão ficou preto, né? Pretão assim Seu tá é doido Ó Aí sim Ficou top Só faltou zantaninha px Eu não quis colocar, não Vamos lá Vamos ligar aqui Ó Ó Ó o farolzinho azul Tá é doido Aí sim Deixa eu erguer o eixo aqui Pra ficar melhor E é isso, meus amigos Eu vou comer aqui Pegar um lanche de Burger King E aí Já já eu volto com vocês E eu já vou ter Já vou agendar a carga Já Parar aqui Que eu vou comer Já vamos seguir viagem Já Que eu vou agendar uma carga aqui Beleza? Já já eu volto com vocês Parar aqui Ficar aqui É, meus amigos Voltei aqui com vocês Tava aqui Tendo de comer um Burger King aqui Que o meu tá paradão aqui Parei aqui mesmo Comi aqui Já agendei uma carga E vamos seguir Viaje aí A carga Vamos pegar lá em Curitiba E de Curitiba Eu não lembro Pra onde é que nós vamos Mas É um lugar aí Então Bora lá O farolzinho tá ligado Ixi Tá é doido Retornar aqui Pera aí Aí Aí, ó Meus amigos Tô pensando em comprar Outro caminhão, hein Tô pensando em comprar Outro caminhão Se tá vendendo um carro Tá não Aqui é a dança Dentro da garagem Tá é doido Na primeira O cara quase que Já ia pegando Na carreta Parando no posto Que eu tô com sono 10 horas da noite Vamos seguir viagem Aqui Ó Roncão tá Tá bom, hein Ó Eu tô de quarta Também Não tá acelerando Muito assim Ó Roncão tá bom E uns amigos Tá é doido Já tô Da sexta Na sexta Marcha Já E o bicho Na hora que nem Tá carregado, hein Vamos carregar Com 15 toneladas Nem viu destino Só Mandei Tá uma fila de carro Ali atrás de mim Acho que eu aprendi a dirigir Ó Tá é doido As curvinhas aqui Agora que você Pega a manha Tem que ir de boa Pode acelerar muito Tô de cinquenta Tô de cinquenta Aqui Tinha uma relaxada Ó Na maciota Aqui que eu vou No sapatinho Sapatinho Não vou nem acelerar Muito aqui não Bem devagarzinho Tô com sono Demais Tem que parar No poço Pra poder tirar Aquela soneca Que meus amigos Agora nós não chegamos No destino Tá no próximo posto Ó Agora ela começa A dar uma esticada Essa faixa aqui É a faixa dos lerdos Não posso Pra faixa de correr Uh Peraí que eu vou reduzir aqui Quer tirar um racha Dafe Então bora Então Tô Tô dando seta Tô dando seta Tô dando seta Eu já vi Eu já vi que tinha Eu já vi que tinha pardal Nossa Tô com sono Caramba Você nem se vai ter mais posto Lá pra frente Na curva O negócio O negócio é só Dá uma cochilada Aqui no meio da curva Lascou Lascou Ui 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 Ixi Mara É a fila de ônibus Tá É doido Pisar tudo aqui Vamos sair disso aqui logo Não motores Não Não Nossa Ufa Ainda bem que ele tem um pedágio Ali Vou encostar ali Pra poder tirar uma soneca Ali com meus amigos Ali ó Ufa Até que enfim Tá na primeira aqui Peraí Deve Reduzir aqui Pra primeira marcha Uh Amanheceu aqui Meu amigo O sono que eu tava O sono Um sono Olha o bichão aí De manhã Vocês vão ver o bichão Aí ó Os pneuzinhos Só o cavalinho Que não é doente Mas bora Tem muito chão Pela frente Ainda O chão A ré É dele Tô aqui Lá na última Acabei de acordar Parou no próximo posto Pra poder tomar aquele café O vanzão O vanzão Não tá vendo aqui não Não O chão Marinho Apagamos aí Carinho pedazinho Ó o buzão ali O jeito que vai Ah não O buzão já tá lá No meio do mundo Vamos esticar aqui Agora Roncando esse bob Que é bonito Ah é doido Olha o outro bob lá Aí vai a toda É doido Vamos carregar ali Seja o que Deus quiser Tá puxa Eu reduzi aqui De nono não dá não Um nono O bicho corre mais que tudo O antigo dono me falou Que de nono Esse caminhão aqui O cara vai freando ali Graças a ver se ele freasse E jogasse as puta faixa Olha o buzão Nossa Os caras estão todos Nessa faixa Nossa Eita Um bobzinho Acho que eu vou jogar Pra essa faixa aqui Eita poxa Meu Deus do céu Os caras vêm de lá Embalado Não Ainda não Tem que reduzir Que na cor Ô caramba Ah não Velho No meio da estrada Nossa Peraí que eu Oxi Peraí que eu vou passar Pro outro lado ali Tô de terceira Agora vai Tá coxerguido Tá correndo Tão pouco assim Tá doido Bobizão aqui A 113 Ixi A descida Tá é doido Tá porra Tamanha descida Ô caminhão O jeito que vai Não Não dá não Ô bobizão Nossa Passei lisa ali agora Tem que virar pouco Não pode virar tudo Assim Jogar tudo Olha se você tiver Aquela maciota Aqui ó Vai virando Aí você vai virando Bem devagarzinho Eu não tô com pressa Não Meu amigo Poder falar a verdade Pra vocês Nunca tô com pressa Pra poder chegar Na carga Poder carregar logo Não tô com pressa Vou dar um farol alto Já que tem alguém Atrás de mim Tá trazendo o caminho É muito alto Não dá pra ver Se tem alguém Atrás de mim Hum Acho que não tem não Bora Manda essa Vizinha aqui Parece que tá dirigindo Uma mula Ó Ah poxa O cara joga De uma vez Assim Ó Que tem pressão Minha Ixi Faz de outra faixa Ixi Não dava que tava lá atrás Querendo me passar Os caras aqui Andam numa pressa Ui Pensei que eu tinha tomado multa Os caras aqui Andam numa pressa Do cara Vem Vá Fiorindo ali Ixi Uai Meu senhor Para aí Uai Preferência É minha Não é sua Não Eu tô freando No quebra-mola O negócio passa No quebra-mola Como se houvesse amanhã Ah só na outra via Simbora Vou botar marcha Aqui agora Vamos chamar Já que é pra chamar Reduzir aqui Um pouco Rama Entrar aqui Ixi 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 Peraí Vou ligar na seta Os caras que tá ali Quiser que freie Aí sim Na maciota Assim Já é aqui Já Tamanho da curva Aqui não é curva Não Na empresa Ali Vamos ver se sobrou De manobra Tá aí Meus amigos A empresa Que nós vamos carregar Encostar e carregar Dá umas vaquinhas Ali Oxi Já carregou Ai meus amigos Olha o que vocês queriam Aí ó Olha Carregado de tomate Que em estonelada Então é isso Eu vou encostar ali Um posto ali De sexta ele vai Ele vai E ele foi Vou encostar ali No posto ali Oxi Oxi Nossa Ô caminhoneiro Eu vou encostar aqui Mesmo Na empresa Que eles deixam parar aqui Pra poder fazer Almoço Ixi Vai Tá vendo que eu tô manobrando Meu caminhão Aqui não Vamos Acho que assim tá bom É Não tá muito nem no meu fio Nossa senhora Parei o caminhão Aqui Igual a minha Cara Não vou parar aqui Ali no posto mesmo Acho melhor Olha eu paro aqui Nessa calçadinha Aqui Mano Quer saber Eu vou parar Naquela calçada ali Aquela calçadinha É tão boa Vem Acho que essa daqui Dá uma sombrinha aqui Parar aqui E poder fazer Aquele rango É Ficar aqui mesmo Acostar Pra fazer Um almoço Aí ó Não tá nem no meio Da pista Então é isso Meus amigos Acostar aqui Pra poder fazer Um almoço E até o próximo Vídeo aí Peraí Que eu vou puxar Esse caminhão Um pouco mais pra frente Tá muito Tá muito Desalinhado Aí ó Agora sim Aí na linha Tá tão alinhado Assim Mas vai Então é isso Meus amigos Encerrando o vídeo Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Abrir a cozinha Aqui pra poder fazer Aquele almoço Pegar um tomate Aqui né Então é isso Fique com Deus Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo Aí Próximo vídeo Nós já vamos Vamo aí Pra poder descarregar Falou Tchau 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 Tchau